Muito bom dia galera do Somotas! Vamos passar essa ponte linda aqui Espera aí pra caramba Voltando pra casa Vou trazer vocês aí mais uma vez pra passar aqui a ponte de Laguna do Mico Agora esse próximo final de semana já é o carnaval Desejar um bom carnaval a todos aí Desejar também pra vocês que... É, a gente tem a desejar né? É um pedido né? Que o pessoal costuma beber e dirigir Aqui sempre acontece... Fatalidade no carnaval então... Quem for... Quem for dirigir não... Procura não beber Que legal da folia tu poder cantar depois com os outros né? Como foi daí fora pra contar então... Acabar ali por causa do bebê final Mas enfim... Bom carnaval pra todo mundo aí Eu particularmente não gosto de carnaval... Mais forte que o feriado E aí 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 Não sei se você nos an платou só Não sei se você for Um abração a todos aí Fiquem com Deus